Uma fofoca que você tem pra me contar. Uma fofoca? Fiquei sabendo que eles simplesmente renovaram os votos de casamento aqui no Rock in Rio. Sim, você acha que a gente viria só pra curtir a música, o festival? A gente é o casal do extremo, um foi só a gente e o outro foi pro festival, entendeu? Exato, a gente celebrou o amor e foi isso. Me troquei aqui no Rock in Rio. Usei dois looks, cheguei com um, meio vibe noiva, e aí me troquei. A gente vive essas aventuras, né? Aonde que você se trocou aqui? Me troquei lá na capela, abençoada. Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla. Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima. Toma, 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 toma. Soca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Soca, dona, toma, toma, toma. Só senta, dona, toma. Isso aqui é muito legal. Show bafinho. Quero saber uma coisa que você trouxe na sua bolsa. Isso aqui, isso aqui é muito legal. Show bafinho. A gente passa. Isso, o que? O que? Maravilhoso. Amei. Vou achar que eu me abro. Esse look aqui. Eu tava confortável. Eu não gosto de me vestir muito pra vestibar. Eu gosto de estar confortável. Assim, pelo conforto, praticidade. Eu não inventei essa roupa do nada. Vou me dar uma oito. Oito também. Gente, eu não lembro que eu tava embaixo disso. Mas, mais uma vez, do nada, eu meti o maiô. E eu tava feliz. Eu vou botar oito e dez aí também. Esse outro aqui, que é o meu mais pequenininho. Eu gosto. Eu usaria de novo. Vou me dar dez e dez. Esse outro aqui. Gente, eu gosto de todo. Eu acho que eu... Não, tipo assim. Eu não usaria mais uma barriga tão de fora. Fiz ela com a barriga de fora, né? Mas, sim. Eu não usaria tão da nossa tão curta. Não usaria porque eu tô usando agora, né? Eu esquece. Mas, eu vou me dar dez e dez desse. Ai, gente, eu gosto. Gente, eu vou achar que eu me abro. Eu gosto desse aqui também. Eu usaria de usar de oito e dez também. Arrasei. Arranca minha roupa, me consome, vem por cima. Me leva às alturas, me mostra como é a vista. Me lambe, me suga como se quisesse a alma. Calma. Oh, 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 oh. Mostra a outra. Ah, a última foto foi aqui. Começando o show do Toezinho. Uma foto espontânea. Tipo assim. Vem sendo uma dancinha? Uma foto, pelo amor de Deus. Já vi uma aqui. Meu relógio. Vai chique. É, meu relógio. Nem sei que música é essa, amiga. Vai chique. Vai chique. Vai chique. Vai chique. Vai chique. Vai chique. Aí é só um. tchau, tchau. Como que eu te falei sobre tudo que acontece. Todo dia amando ser uma louca que me dá. Desce suave o pouco me aborrece. Tô quase morando no barraco dela lá. Sobe no talento, ela desce numa sequência. Gente, eu não sei como vai nessa lápis! Olha como ela tá jogando Olha como ela tá jogando Olha esse fio dental que eu amo, Brasil! Olha meu G-show, olha meu Brasil! Como vocês sabem, eu sou apaixonada por moto Falou imora, falou comigo, né? Eu vim do Brasil literalmente Escolhi a jaqueta da nossa bandeira Essa bomber bem Brasil, né? É a brasilidade que a gente gosta O macacão, eu adoro ser sexual O macacão tem bastante recortes Olha esse fio dental que eu amo, Brasil! Fiz aqui um cabelo mais diferenciado, uma make Uma rondinha que eu amo, o brinco Aqui, meu filho, é B de Bia, é B de Beatriz, é B de Brasil Já falou com a Demi? Como assim? No direct! O que você tem dentro da sua bolsa? Celular, carteira, gloss... Uma bolsa básica de mulher que tem tudo, né? Qual foi a última coisa que você comprou? É material de construção Não, tô brincando, eu comprei uma moto nova Eeeeeee! Ela é a moto Mami! Inclusive, eu vejo seus vídeos andando de moto, você é boa pra caramba! Você não tem medo? Não, eu ando desde criança Quem que é o contato mais famoso no seu celular? Anitta, Camila Cabelo Nossa, gente, ela tem a primeira que falou internacional Eu não acho que eu tenho Camila Cabelo, eu não lembro Mas já falei com a Demi Já falou com a Demi? Como assim? No direct! Não, como é que foi? Não, ela respondeu minhas coisas, aí ficou... Eu achei em inglês, eu não entendi nada, mas fiquei amiga dela Gente, lá atrás tudo! Me mostra um item que tem na sua bolsa Nossa, tem tanto! Olha aqui, uma luz de LED Serve? Lógico, né? Isso aí é maravilhoso! Olha aqui! Gente, ela vem preparada! Tem câmera, tem comida... Gente, lá atrás tudo! É tipo bolsa da Hermione Yes! Tem tudo! Se sair puxando aqui sai um monte de coisa Meio que do nada ela manda um yes! 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 Só mostra pra gente uma coisa que tem dentro da sua bolsinha Uma coisa? Eu acho que a única coisa que tem na minha bolsa Só tem uma coisinha na bolsa? Calma aí, deixa eu ver Eu vou te falar Sabe o que que tem na minha bolsa? Tô achando que é alguma coisa bizarra Olha o tamanho dessa bolsa Nem meu telefone cabe aqui dentro Só cabe na minha bolsa Um gloss Fez todo esse mistério por um gloss Você tá com 40 anos! Como que você monta seus looks pra festival? Você pensa mais em estilo, em conforto? Ah, eu acho que tem que caminhar junto, né? Eu gosto de estar estilosa, eu gosto de me vestir bem No meu dia a dia, em qualquer ocasião Eu gosto de pensar, vai além do lookinho A última coisa que você comprou? Tênis, tênis de malhar, porque agora eu sou uma musa fitness Maravilhosa gente, musa fitness! Nunca pensei que eu veria esse dia Eu tô tentando muito, tô com quase quarentinha Você tá com 40 anos? Eu tô de 18, chegando nos 40 Pra mim você parou no tempo Pra mim você tem 32 Quarentinha I get those goosebumps every time You come around, yeah You ease my mind You make everything feel fine Worry about those comments I'm way too numb, yeah It's way too dumb, yeah I get those goosebumps every time I need the Heimlich Throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time, yeah When you're not around When you throw that to the side I get those goosebumps every time, yeah 7, 1, 3 To the great one, yeah I'm riding, why they own me I get those goosebumps every time Escreva seu look em 3 palavras Bratica, confortável e... Desculpa gente Desculpa Qual é o contato mais famoso do seu celular? Mais famoso? Caraca Tá uma boa pergunta Eu acho que o Neymar Neymar? Nossa Eu acho que a Anitta Ah, a Anitta Mais famosa a Anitta Anitta, tá bom Italo Ferreira eu acho Italo Ferreira Camila Cabelo Nossa gente Ela tem... A primeira que falou é Internacional Camila Cabelo Eu não acho que eu tenho Camila Cabelo Eu não lembro se tem É a Ludi Ludi Acho que da Ludi Mila Da Ludi Já falei, mas acho que não tenho não Essa eu vou mostrar com muito amor Peraí, deixa eu desbloquear Gabriel Que é esse aqui Esse aqui Esse aqui Tão 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 Que não veio, não veio Muita música pra ele Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora... Vamos lá Faça uma dancinha viral Vou fazer uma aqui Eu não sei falar inglês Mas é... A última vez que você beijou na boca Gente, olha quem eu encontrei por aqui Gente, a Bianca Pinkmau Maravilhosa Hoje eu vim em básica, digamos assim Apelhei mais no acessório O meu básico, né? O básico da Bianca Não trouxe nada, Boca Rosa? Não Ah, ela tem aí, gente Tem o stick dela Pra colocar o stick, ó É só o necessário Caramba, genial isso A última vez que você beijou na boca? Nossa, gente Tem um mês... Mais de um mês, eu acho Qual foi a última coisa que você comprou? Ah, é coisa de moda? Ou as panelas lá de casa Eu comprei um negócio de fazer shake esses dias Fiquei mó feliz Maravilhosa Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu oro E antes de dormir, o que você não pode dormir sem fazer? Eu oro Ah, pouca Eu sou banqueira que eu não posso ser vangê